Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Vamos a Pereira Gomes representando o Carmen A nova diretora da Acamara Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Existe uma reunião hoje com a Prefeitura para acomodar as situações Mas a Acamara continua recolhendo o lixo reciclável Isso mesmo, nós estamos aqui, vamos assumir a nova direção Nós estaremos fazendo a coleta normalmente Em todos os bairros, coletando os materiais recicláveis Tem a minha irmã que está como a nova presidente agora E estamos aí junto, para a gente seguir em frente Porque a população precisa da gente, precisa da associação Dos catadores E nós estamos aqui, firme e forte Importante que o povo não pode misturar o lixo seco com o lixo molhado Isso, nós pedimos a população que compreenda mais um pouco Separando os lixos molhados do seco para a gente Porque facilita mais o trabalho da gente E fica mais fácil da gente estar coletando certinho no dia a dia Porque está indo muito lixo Inclusive resto de comida, papel higiênico Isso dificulta o trabalho da gente Engenheiro sanitarista Áurea Soares Campos A Camara continua trabalhando, muda a diretoria Mas o trabalho prossegue No entanto, as pessoas devem colaborar Separando o lixo do seco, do reciclável, do úmido Olá Inácio, obrigado pela atenção Então nós estamos aqui, mais uma vez Porque nós fazemos isso com muita frequência Que é a reunião com os associados da Camara Por quê? Porque na verdade a prefeitura, a administração do Dr. Mariano Sempre buscou estar fazendo um trabalho coeso com a cooperativa E com as demais empresas que prestam serviço para a nossa sociedade E a cooperativa, na verdade a associação, desculpa A associação que é a Camara Ela tem alguns problemas Porque nós sabemos que é uma associação de catadores, de recicláveis Que o recurso é pequeno Então às vezes existe sim o problema com o caminhão Existe problema com funcionários E acaba atrasando a coleta Mas o essencial é que eles estão fazendo Estão realizando a coleta De acordo com o calendário que foi apresentado E que nós pedimos à população Uma colaboração maior Por quê? No começo da nossa campanha Foi entregue os sacos de ráfia Para todas as casas de água boa Algumas casas consumiram com um saco Outras casas começaram a separar de outra forma Não tem problema Não é aquele saco que fará a diferença Porém, o que fará a diferença? Separar o lixo de forma correta E colocá-lo na porta no dia adequado E também tem uma outra questão Que é muito importante As pessoas estão colocando o lixo misturado Para a Camara passar Então quando for o dia do lixo Da coleta do lixo comum Que é o resíduo normal da nossa casa Se coloque o lixo na porta O dia que for reciclável Coloque de forma diferenciada Coloque o resíduo limpo Pense que tem pessoas que trabalham com isso Que vão ter que colocar a mão nesse resíduo Então tem pessoas que misturam terra Que misturam lixo, papel higiênico Que misturam resto de comida E quando você mistura tudo isso Você inviabiliza o reciclável Que acaba perdendo o valor econômico E vai tudo para o aterro sanitário Como se não tivesse valido a pena O trabalho da pessoa que separou em casa E de fato não valeu Porque não separou de forma correta O que nós precisamos? Colaboração da nossa comunidade Porque nós estamos cobrando da Camara Mas precisamos também do retorno da comunidade Separe o lixo de forma correta Quais são os resíduos? Plástico, papelão, as garrafas, as latas Então tem um folder que está circulando Nas redes sociais e nós pedimos que todos olhem Para ver a data Para ver o tipo de resíduo que pode ser colocado Para depois então colocar no dia certo Para que a coleta possa surtir o fruto de fato Que ela precisa Ajude a produzir as melhores notícias Sabe como? Inscreva-se em nosso canal Clique no sininho de notificação E saiba tudo em primeira mão Ah, e não esqueça de dar o seu joinha O YouTube prioriza nossas matérias E nos motiva a oferecer a você Mais notícias da região Interativa, só novidade Novidade é Interativa Por favor, no sininho de notificação Irun roles Obrigado.